Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para todo o que nele crer, encontre a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Naquele crepúsculo, Jesus, guiando seus discípulos, os conduz a outra margem, simbolizando não apenas uma travessia física, mas uma jornada espiritual. A despedida da multidão destaca a intimidade desse momento, enquanto outras barcas acompanham, sugerindo que todos enfrentam desafios juntos. A tempestade que se desencadeia, com ventos ferozes e ondas assustadoras, simboliza as adversidades da vida que podem nos ameaçar. A escolha de Jesus em dormir durante a tempestade destaca uma confiança e tranquilidade profunda, representando a paz divina em meio ao caos terreno. A interpelação dos discípulos revela não apenas o medo da tempestade física, mas também uma inquietação interior diante da aparente indiferença de Jesus. A ordem dele para o silêncio da tempestade não só evidencia seu controle sobre as forças naturais, mas também destaca a autoridade espiritual sobre as circunstâncias turbulentas da vida. A repreensão de Jesus sobre a falta de fé dos discípulos é uma chamada à confiança inabalável, mesmo quando tudo parece perdido. A pergunta sobre a falta de fé ressoa além do episódio, convidando-nos a examinar nossa própria confiança em meio às tempestades cotidianas. A conclusão, com os discípulos maravilhados diante do poder manifestado por Jesus sobre o vento e o mar, realça a revelação gradual da divindade de Jesus. Essa narrativa nos convida a considerar não apenas o controle sobre as tempestades externas, mas também a paz interior que a fé em Cristo pode proporcionar, independente das circunstâncias. A paz de Cristo e o amor de Maria Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra